Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Hoje dia 10 de dezembro de 2022, dois dias após a realização do segundo dia de campo mata-preter. E no dia de campo, gente, fizemos a apresentação ao público da colhedora de palma forageira. Vocês estão vendo aí na imagem, foi um sucesso, funcionou perfeitamente bem e agora eu estou tendo a oportunidade de fazer um vídeo para você, para mostrar como é que ficou a área bem detalhada, fazer alguns comentários técnicos e mostrar para o pessoal que já tem muita gente perguntando como é que vai ficar a rebrota da palma forageira após o corte com a máquina. Então nós vamos fazer uma nova série de vídeos para mostrar o desenvolvimento dessa carreira aqui que foi colhida. Mas antes de mais nada, peço a vocês, dê um like, compartilha nas suas redes sociais, aperte o sininho, gente, que é dessa forma que você pode ajudar o canal. Quem quiser também contribuir com o Didim, é só apertar aí, ó, na contribuição, no valeuzinho e dar sua contribuição ao canal. Mas eu vou fazer agora alguns comentários importantes, questões técnicas, às vezes, sobre a colheita da palma. Vamos lá, Janaílson. Bora. Tudo bem, Janaílson? Tá, tudo bem. Você está de ressaca aí no dia de campo, cara? Dois dias, ainda estou... Está baqueado? Sim. Trabalhão, Mônica. Não é isso? Parabéns para você. Você adora quando é lojão, você vai? Isso. Obrigado, obrigado. Obrigado. Então é o seguinte, ó, gente. Mostra, mostra, por favor, um ângulo aí mais baixo. Não sei. Só vou mostrar como é que ficou, gente. O corte ficou perfeito. Olha só como ficou. Uma perfeição, tá? E aí, primeira coisa que eu chamo a atenção sobre essa questão do corte, tá? A gente recomenda que a gente deixe a raquete mãe, que seria essa aqui, e a gente deixasse na planta a raquete primária, ou seja, a segunda folha, tá? No caso da máquina aqui, a gente está cortando ela logo acima da mãe, né? No futuro, a máquina vai poder fazer regulagem até automática, hoje é mais manual, que você pode altear ela e deixar essa raquete primária, tá? Ou seja, a segunda folha. Mas nós cortamos aqui desse jeito, e qual é a minha percepção? Primeiro, o corte é perfeito. O funcionamento da esteira, como vocês estão vendo aí, perfeito, vai caindo no vagão e dá tudo certo, é muito bom. Então, em relação a isso, gente, eu estou satisfeito. O espaçamento que eu tenho aqui é 1,60 daqui para outra planta. Então, funcionou bem também nesse espaçamento. Eu estou conversando com a turma da Laboremos para a gente bolar os arranjos produtivos, né? Os espaçamentos para poder passar para as pessoas, para os produtores já plantarem, pensando na máquina no futuro. Então, nós estamos bolando isso, nós vamos passar para vocês. E um detalhe que eu vou falar também. Houve algumas folhas, né, que nós estamos vendo aqui, ó, que ficaram no chão. Ou seja, por algum motivo não caiu na esteira, tá? Mas eu tenho certeza que a Laborema vai procurar cada vez mais seu edifício, o ar vai diminuir esse material que fica no chão. E aí, nós temos que conviver a princípio, né, com que nós precisamos recolher esse material uma coisa política, que não me vai perder a princípio, correto? Mas, pessoal, eu aprovei a máquina e eu acho que no sucesso total, eu só tenho que dar os parabéns, tirar o chapéu de verdade, a Laboremos pelo projeto. E daí para frente, eles vão aperfeiçoar cada vez mais, tentar fazer uma máquina até mais compacta para um produtor menor, um produtor maior. E eu tenho certeza, eu confio na equipe da Laborema, não tenho a menor dúvida. E a partir de agora, pessoal, nós vamos acompanhar, gente. A rebrota e a vida útil dessa palma. Eu estou achando, pelo que eu conheço de palma forrageira, a brotação vem um espetáculo. Tem muita gente perguntando, será que vai apodrecer? Bom, nós vamos dar o trato na palma, seu Janaíso, que nós vamos adubar, porque toda vez que cortar a palma tem que adubar, tá certo, gente? Tem que adubar, mesmo que seja com adubo orgânico, caprichado, quem puder faz o complemento, caso necessário, com adubo químico. Mas nós vamos fazer aqui todo o trato, tirar esse material, fazer a adubação. Janaíso, nós vamos fazer a adubação agora? Perfeito. Tirar o material? Pronto. E acompanhar a brotação, perfeito? Só mais um recado para vocês. Em breve, nós estamos disponibilizando o link do dia de campo, para você que não pôde vir, ter acesso a esse material, tá? Como se fosse um dia de campo virtual. Eu tenho certeza que vai ser baratinho, vai cair no bolso, bacana, e você vai poder ter muita informação técnica, tá bom? Eu vou parar por aqui. Grande abraço, saudações ao técnicas. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.